Olá, meu nome é Ramon Marques e eu vou fazer uma breve explicação sobre o desenvolvimento da pesquisa do PIBIC. A nossa pesquisa foi com base no projeto de desenvolvimento em um sistema colaborativo para apoiar o processo de alfabetização. E dentro do projeto eu fiquei na parte da relação do sistema colaborativo orientado por a Ela Débora. Dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentava a nossa pesquisa em qualidade na educação de qualidade. Primeiramente, precisamos analisar o analfabetismo no Brasil. Em 2012 e 2017 houve uma queda, mas mesmo assim ainda continuou uma quantidade muito grande de analfabetos. Eram uns 1,5 milhões de pessoas. Em paralelar a isso, há um crescimento exponencial da tecnologia. Cerca de 99,2 pessoas que têm acesso à internet usado pelo celular. Ou seja, o celular é uma ferramenta indispensável e já é parte do cotidiano de muita gente. Mesmo uma pessoa sem saber ler, ela consegue usar o celular, principalmente as redes sociais. Será que existe uma maneira de usar a tecnologia como forma de apoiar a alfabetização no Brasil? Isso é o que embasou a nossa pesquisa, que é estruturada em uma pesquisa aplicada, utilizando metodologias de exercícios, que consiste em produzir um artefato. Nosso artefato produzido pode ser um colaborativo web, denominado EduKPI. O EduKPI é uma base de dados colaborativa, fornece palavras associadas a um tema, e obedece a arquitetura REST como protocolo de comunicação HTTP e foi desenvolvida utilizando o negócio em Java com o framework Spring Boot. Para avaliação do aplicativo foram consideradas duas métricas, a primeira é de testabilidade, a segunda é de interoperabilidade. Interoperabilidade é a capacidade de um sistema se comunicar com outros, então foi avaliada a capacidade da API se comunicar com o sistema, e a testabilidade é para garantir que ela faz aquilo que ela realmente diz que fazia. Para avaliação do interoperabilidade, foi desenvolver três aplicativos, o primeiro é de uma palavra certa, feito em JavaScript, que serve para Android e para iOS, e ele consiste em você, dentre as múltiplas escolhas, selecionar qual é a palavra certa que condiz com a figura que aparece na tela. O adivinha, ao contrário da palavra certa, você precisa digitar a figura que aparece na tela, com base em temas e desafios. E por fim, o terceiro aplicativo foi o nosso EduKPI Manager, que aí ele consiste em um aplicativo que faz o gerenciamento, cadastro, consulta, alteração e exclusão dos dados que estão cadastrados na EduKPI. Conclusão da interoperabilidade, houve desvantagem e desvantagem. A vantagem foi que o uso de tecnologia foi muito simples, muito rápido, sem muita burocracia para conectar, conseguiu fazer de uma maneira simples, e a vantagem é que ela não tem ainda uma maneira de autenticação, ou seja, qualquer pessoa pode acessar, cadastrar, excluir todos os dados que estão lá, e qualquer pessoa pode, inclusive, cadastrar conteúdo inadequado. Além disso, ela utiliza uma referência da imagem, ela não utiliza a imagem, ela utiliza só o arrelho onde a imagem está cadastrada para evitar problemas com direitos autorais. Só que aí gera outro problema, que a imagem pode ser removida a qualquer momento e danificar o aplicativo que esteja usando aquela imagem. Para avaliação de testabilidade, foi com base na ISO, e aí ela consiste em cinco passos. Primeiro, fazendo análise dos requisitos funcionais, não funcionar para os testes, especifica como se dará a avaliação, que no nosso caso foi teste de integração e unidade, projeto, avaliação, define as bibliotecas, que no caso foi teste de unidade com JNT Java, teste de integração com Jest, utilizando uma fachada para fazer a comunicação, a execução dos testes foi a maneira que a gente usou, os de unidade foi executado localmente, e o de interoperabilidade, o teste de integração, foi feito simulando um cliente consumindo os dados. Em seguida, a conclusão do teste de habilidade foi que todos os testes foram executados com sucesso, o sistema realmente provê aquilo que ele disse que provê, e aí a gente simulou como era um cliente realmente se consumindo, como era um aplicativo realmente consumindo os dados, e ele se mostrou completamente eficiente para aquele que ele põe. As ações a aprenderam é que, primeiro, hoje em dia muitas pessoas são analfabetas, mesmo assim elas utilizam o celular. Então, isso aí foi um ponto positivo para a nossa pesquisa. A facilidade da ferramenta para a comunicação também é um apoio para pessoas que pretendem construir aplicativos com base nisso, por isso que a atual pesquisa é importante, que trabalha na linha muito interessante, e traz resultados realmente muitos promissores. Como resultado, a gente teve uma avaliação, que é possível perceber que o sistema realmente funciona, ele traz possibilidade de projetos que trabalhem com o desenvolvimento da aplicatividade para a sistema, para a sociedade de operação, e alguns professores, por exemplo, podem achar uma palavra lá, e pedir para os seus alunos consultarem ela e verem o que é. Então, a nossa pesquisa foi isso. Muito obrigado, e fiquem com Deus. Obrigado, e fiquem com Deus.